Para este maratonista de campos, a inatividade causada pela pandemia afetou diretamente o desempenho. Sem competir por vários meses e praticamente longe dos treinamentos diários, a concentração e a parte muscular foram as mais prejudicadas. Devido ao fechamento das academias, a gente perde essa questão da massa magra, que é onde dá a resistência. A gente precisa estar sempre caminhando, musculação e corrida. A corrida a gente consegue manter normalmente, porque a gente procura horários e locais evitando aglomerações. Há 10 anos, o atleta acumula resultados positivos em várias competições nacionais e internacionais, sempre representando a cidade de campos. A última foi agora em novembro, no Espírito Santo, um percurso de 42 quilômetros que foi um pouco diferente, até por causa de protocolos que tiveram que ser cumpridos em decorrência da Covid-19. Foi uma corrupção bem atípica, a forma de largada foi bem diferenciada, mas por eu estar normal, mantendo meu treinamento, eu consegui ter um bom desempenho, fiquei em quinto lugar. Porém, o meu desempenho na maratona, ela não foi aquilo que eu esperava. Fôlego, resistência e concentração. A preparação de um maratonista não é moleza. Por semana, ele corre em média 60 quilômetros, divididos em quatro treinos. Assim também é a preparação do Rafael, que há 12 anos, na maratona, nesse momento está focado no primeiro compromisso em meio à pandemia. A preparação física durante a pandemia ficou um pouco prejudicada, pelo acesso à academia, por exemplo, que é importante fazer o trabalho físico. Mas na rua sempre mantive um bom volume de treino. Então, comecei a preparar de setembro para agora, para esse evento que vai ter na competição em dezembro. Então, comecei a intensificar mais, não só a corrida em si, corrida na rua, como também a preparação física, um trabalho de carga, trabalho preventivo, prevenção de lesão, tratamento, enfim. Então, além do trabalho físico, de corrida, também tem o reforço muscular, que eu faço dentro da academia, e também o trabalho com fisioterapeuta, para poder fazer algumas correções que acasionalmente possam acontecer. Assim como Humberto, Rafael também tem a missão de manter o condicionamento físico em dia. Mesmo com a flexibilização, segue os protocolos de higienização, treina em horários alternativos para evitar o contágio do coronavírus, e assim não comprometer os desafios agendados. É um pouco complexo, porque como eu falei, eu me considero um atleta amador, né? Então, um atleta amador vai sempre nas brechas. Ah, dá tempo eu treino, dá tempo aqui eu treino. Então, o planejamento existe, mas nem sempre na hora que eu consigo fazer. Então, por isso que eu corro muito tempo no sol, meio-dia, que às vezes é o horário que eu consigo. Então, é um horário tranquilo também, que eu consigo pegar lugares que não tenha muito acúmulo de gente. Então, estou sempre fazendo para a parte de fora da cidade. Dentro da academia, a mesma coisa, os protocolos com máscara. Mas todo o restante a gente permanece normal, né? Alimentação, descanso. Mas tem esses empecilhozinhos de horário de treino para não causar muita aglomeração. O ano de 2020 foi difícil para muitos atletas pelo mundo. E não está sendo diferente para os campistas Humberto e Rafael. Como os atletas costumam trabalhar fazendo projeções para o futuro, e 2021 está próximo, o otimismo já toma conta dos dois maratonistas. 2021 está aguardando os calendários dos eventos. Todos os eventos do país inteiro estão se reorganizando, se reestruturando, fazendo alguns testes de largada, enfim, algumas adaptações. Então, a gente está aguardando os calendários, vai começar a vir agora em 2021. A gente começar a se preparar, ver qual mês que tem determinado evento, para a gente escolher uma competição alvo e se preparar para ela. A gente não pode se preparar para todas as competições o tempo todo, senão a gente consegue performar em nenhum deles. A minha esperança é que, o principal, essa vacina saia o mais rápido possível, que os competidores consigam voltar a se sentir bem nas suas competições, se sentir seguro, e que em 2021 a gente consiga fazer todas as maratonas que a gente não conseguiu, competições. Como eu tinha duas maratonas internacionais, não consegui ir, eu tinha índice para Boston, eu tinha fechado toda a parte para correr em Santiago do Chile, mas infelizmente ficou para 2021 e espero que eu consiga competir nessas competições no próximo ano.